Nós do Shop Tour consumimos diariamente as refeições da nossa casa congelados que está com as seguintes dicas para essa semana. Dá uma olhadinha aqui ó. Rondelli de presunto e queijo ao molho bolognese. Olha só que beleza de rondelli. E se você está passando fome em casa agora, você não vai acreditar o que é delicioso esse prato. Ou pratos opcionais como por exemplo esse cuscuz que é de camarão e peixe. Tudo isso e muito mais você encontra na nossa casa congelados que tem três endereços. Rua Tabapuã 1456, o telefone é 212-1406. Na rua Manuel Guedes 452, no Itaim também, 820-3276. Ou no Guarujá, você que está indo no Guarujá passando férias ou no fim de semana, dá uma olhada na rua José Inácio Correia, número 484, Praia de Pernambuco, ao lado do Restaurante Rufino. O telefone é 0132, prefixo 53-1808. Dica da nossa casa, experimenta!